Música 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 Pois aniversário, pode jogar o privado, é assim que nós vamos aparecer, moleque. E uns dias a frente, aguante igualmente, se não for ajudar não seja com a valente. E negra se jogar no outro lado de lá, porque descer é só os dias se fechar. Se for esbilancar, se for da igreja, Deus está no binócio, tá aqui na terra. E morra, maldade o céu, a felicidade, meu miler e soltou pela sua unidade. E chucura, tesouro, esse ano de novo, nós já pôs pra pé. Se vai, se vai, se vai, se vai, se vai. Opa, plano, opa, plano, gerado, se faz, me recomear, como é me dança. E chucura, tesouro, esse ano de novo, nós já pôs pra pé. Imagina, opa, plano, opa, plano, gerado, se faz, me recomear. Opa, 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 opa. E morra, por tua coragem. Não erra, mas também não bate. Sabe por quê? Fiz o turno, tesouro, esse ano de novo, nós já pôs pra pé. Se vai, 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 se vai. Se vai, 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 se vai. E lembra-me a roupa, não lembra-me M das canções que eu gosto de ensinar com mais barulho pra Deus Sabe por quê? Tô preparado positivo com a positividade É o nome, o erro dos quatro, pra ver a cidade Fale bem, trago mais um coloque no assunto Tô certo, chiquei, eu vou te curar, eu pedi pra cá, meu amor Eu vim pra ter todas as pedidas Eu me saquei, eu me saquei, eu me saquei Saquei no rosto, minha casa virou maré Mas eu vou tomar todas essas gaves, não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar todas essas gaves, não vou deixar nada pra ninguém Pra ninguém, pra ninguém, ela me aceitou Pra ninguém, pra ninguém, ela me aceitou Me deixou também, pra ninguém, ela me aceitou Me deixou também, maquinar, eu vou tomar Eita, moçã, eu vou pegar… É assim que nós vamos aos, ó Eita, moçã, eu vou andar pra ninguém Ai que tolei, vai lá pra ninguém Eita, moçã, eu vou me aceitando Me deixou também Mini peient, moçã Eu vou tomar Mini peient, moçã Mini peient, moçã Eita, moçã Caso Deus Ela faz barulho por seu rei, você não sabe? É nosso que calme da família É o seu louche a paquete E não de semana Nas frentes da tarde A de semana Nas tira uma hora E aí o que que se trata Vamos pegar uma troca 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 Vamos pegar uma troca